Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, se você for novo nesse canal não esquece de clicar em se inscrever e também de ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu estiver postando um vídeo novo depois de um tempozinho sumido eu voltei aqui para trazer logo o top dos tops das partidas eu vou trazer o primeiro jogador do Brasil a pegar o Rank 24, o Rank Legend, ou seja, equivalente ao antigo Rank 10 e o jogador foi, já fiz besteira, botei aí na tela, Jonathan Hara, ele pegou o Rank 10 eu acho que no dia 29 para o dia 30 jogando a Copa Holiday, Copa Festiva, não gosto de falar Festiva horrível e foi o primeiro jogador do Brasil, me mandou as partidas aqui, na verdade ele não me mandou nem as partidas exatas que chegaram no Rank 10 ele mandou acho que uns dois sets um pouco anteriores, eu não sei se foi o penúltimo, sei lá, ele mandou uns set aí maneiro aí para a gente analisar e mandou também quando ele pegou o Rank 10 e tal a equipe dele está usando o Vigoroth e o Iglituff e Lapras o Vigoroth, o lead dele é bem diferente porque a gente está acostumado a ver o Vigoroth como um safe switch não só nessa Copa, mas em qualquer partida que a galera costuma usar o Vigoroth normalmente ele é o safe switch porque por causa do ataque pancada corporal dele, ele gerando energia rápida, esse ataque costuma dar um dano neutro em todo mundo então ele é um Pokémon bom como safe switch, mas o Jonathan acabou fazendo diferente e colocou ele no lead problemas desse lead, a Altara é muito ruim a Altara, mas ele tem o Lapras e o Iglituff que são dois Pokémons muito bons contra a Altara então ele consegue lidar bem, o Maroc de Alola também é meio ruim, o certo depois de um tempo ele até analisou que a melhor jogabilidade era manter o Vigoroth, dar um tremor e depois botar o Iglituff não tem como o Iglituff chegar a dois tremores no Maroc de Alola, ou seja, ele não mata a não ser que ele gaste um escudo, e gastar escudo em bastão de osso é uma bosta e normalmente a ideia do time é deixar bastante energia ou para o Vigoroth ou para o Lapras não tirar o Vigoroth com energia, ou botar o Lapras bem agressivo no switch para ele gerar energia rápido então essa é basicamente a estratégia também é ruim o Iglituff nesse lead, então ele bota o Iglituff contra o Iglituff, então cada hora ele usa um safe switch diferente vou dar o play aí, tento analisar, tento acompanhar como é que foi as partidas dele na primeira partida ele já pegou Stamphysk, esse vídeo eu sei que é bom para o Vigoroth e muita gente vai para o tremor, e na verdade eu vi que é melhor você ir para a bancada corporal no Stamphysk, eu fiz uma simulação que era melhor sim porque chega uma hora que você consegue dar 3 bancadas corporal em vez de 2 tremores e você mata desse jeito pelo que eu sei isso, posso ser errado? Posso você viu, ele chegou até o tremor e mandou a bancada corporal, o cara estudou e eu acho que está muito bom e agora qual é a parada? Eu acho que se ele dá um tremor ele não mata, então ele consegue dar 2 pancadas corporal e matar com 2 pancadas corporal posso estar errado ele foi para o tremor, posso estar errado, nunca falei, posso, mas vamos ver viu, não mata e aí eu acho que ele não consegue matar no rápido e eu estou quase certo que nessa vida 2 pancadas corporal eu teria matado acho, né? e aí viu, ele perdeu o lead, mano, e aí isso gerou pouca energia no lápis, gerou um ataque, mas tu está vendo? o cara gastou no escudo, então até que não foi ruim e o cara botou o Lantune, pelo menos esse Lantune está com o revólver d'água, né? no rápido, não está com faísca o problema é, ele vai chegar no relâmpago lá, mas tem que escudar e aí vai lá para o Skubest, né? o quebra-crânico, dá um dano neutro, bate pra garante, qualquer coisa não sei se o Lantune vai estudar aí não, mano é, não tem muito o que estudar ele foi para o surfar, só que cara, o surfar não vai matar o Lantune nessa vida aí de repente ele vai para o surfar, passei com bastante energia shieldou aí, bom que vai chegar um Lantune com uma certa vantagem de energia e com o buff do Skubest e aí o cara escondeu com Frost, já vai acabar a partida já, porque o Wigglytuff vai matar a Frost só no rápido, mano aí qual é o bom? o Lantune dando um surf, que não é um ataque que dá muito dano normalmente o cara nem shielda, tá ligado? ele vai ter que shieldar porque ele tem dois surfs mas o que acontece, aí o Wigglytuff vai matar o sono rápido é uma estratégia legal, mano são pokémons que não estão encarregados tão fortes o Vigorote e o Lapras e o Wigglytuff mata o sono rápido então às vezes o cara não shielda o personagem para guardar o escudo por último e aí chega o último que nem está carregado só vai no rápido, sono encantado do Wigglytuff aí o cara shieldou, viu? funcionou, shieldou, o cara quitou funcionou muito bem essa o Bistagun, o Vigorote acaba com o Bistagun, tá ótimo e aí o cara botou a Frost e essa partida já acabou o Wigglytuff shielda um e toma uma Valanche e ganha esse lead e aí acontece, sai com energia e aí vai dar lá no Bistagun o Bistagun tem que shieldar e aí então ele pata os escudos quer dizer, não sei se o cara vai vir de Bistagun no Wigglytuff será que vem? tá pensando, o cara tá pensando veio, aí tem que shieldar o playoff aí o Wigglytuff ainda vai dar um encantar vai tirar vida pra caramba desse Bistagun sei lá nossa aí o Vigorote vem, vai dar um tapa vai matar e aí o cara respondeu com o Raulter ficou meio ruim porque o Raulter tá com vontade de escudos, né? o cara deixou tudo pro Raulter mas é aquilo, cara o Lapras com energia aí o Raulter vai ter que shieldar tudo mas olha quanto que tira só no rápido o Lapras a gente não precisa shieldar não mesmo, tá bom tá de boa passou um ataque rápido ali pode ser ruim isso mas cara, nessa vida aí o Vigorote mata na pancada corporal já o Raulter perfeito nem gastou escudo acabou já acabou como eu falei de acabado o time tinha uma composição muito boa pro Bistagun de lead mano tanto o Wigglytuff quanto o Vigorote então mamou, pai Vigorote pegou o Stonefish de novo vamos ver ele vai jogar da mesma maneira e vai dar a mesma coisa vamos ver um shieldar primeiro os caras dão uma de bom se descarga e dá mais dano mas beleza mesma coisa chegou no B12 e dá o pancada corporal vamos ver esse cara shieldar não shieldou ele também não vai precisar shieldar agora e agora tipo assim é dois pancadas corporal como eu falei ou um B12 um B12 também leva ele vai shieldar porque ele vai farmar então ele vai sair com bastante energia um pancada corporal e meio talvez é basicamente um pancada corporal e meio o meu cara vai responder Froseless ele foi pro B12 não tava situação boa não tá uma situação bem ruim na verdade bem ruim ele trocou ele botou o Lapras agora de safe pegou o Lapras qual a parada como o cara respondeu com o Lapras e o Ohara já tinha que botar o Lapras dele antes o Ohara tem vantagem de energia vai dar o Skubest primeiro ele vai ganhar essa troca porque agora o Lapras dele vai então olha cara eu acho que a única presa daquele cara é dar um surf mano e aí ele não fez isso não mas tá tudo bem não sei o que o Ohara demorou pra dar esse Skubest agora deixou o cara dar dois primeiro não sei acho que ele deu um mole deu um over tap nossa não toma dano né o ataque rápido não dá dano mas né é surfar vai fazer o que? vai vir de Willy mas vai ser difícil olha isso o Lapras não toma dano mano tá com dois Skubest botou o Vigorosh pra tentar pegar um surfar ali mas não deu certo ficou bom não hein tá bom não hein eu acho que não precisa estudar não mano mas o cara dá outro Skubest tá era surf o cara respondeu com cara a parada é o seguinte a Froz não vai matar uma avalanche a Froz vai tomar um jogo duro vai morrer mas acabou a partida do Jonathan vai perder essa aí não sei muito bem onde que a partida se perdeu ou não cara eu acho que foi esse lapra do cara dois Skubest na fuça sei lá nossa ele ganhou olha a vida que ele ficou no Eglitank mas ele tinha perdido Galvantula vai manter eu acho né Galvantula não botou como papel então tem que estudar tudo cara não deu descarga Galvantula preferiu chegar em dois pancadas corporal vai dar os dois pancadas corporal já mata já Galvantula nessa vida estudou uma tá ótimo e o cara fez um switch botou o Maruac mandou bem nesse switch o cara mano mandou bem agora ele vai responder com lapras né como não foi um como o cara fez switch e aí dá o surfar né tá farmando bastante energia antes pode tomar osso sombrio que não tem problema aí juntou dois surfs acho que o cara não deve estudar não tem muito motivo pra mandar esse Maruac o problema é o Maruac vai chegar em outro osso sombrio mano tá o Hara chudou porque o Lapras tá com muita energia ou seja se o cara vem de Galvantula ele vai ter que estudar ou surfar mas o problema é o Galvantula ganha o CM Penton vai entrar dando descarga na boca ah o cara não veio de Galvantula o cara não veio de Galvantula humm o cara chudou o Skubest onde que eu ia achar que esse cara ia chudar alguma parada de um Lapras mas a gente já sabe que acabou a partida porque ele tem o Inglituff e o Vigorote pode vir de Vigorote eu acho cara pode vir de Vigorote sim pronto fez e trocou imediatamente pro Lytuff chudou aí que descarga é o único ataque que vai dar dano acabou farmou essa Galvantula e não tem muito do que o o Gustavo vai fazer não acabou quitou perfeito Maruak como é que ele vai jogar essa ele falou que eu não sabia muito bem ele jogou o Inglituff de primeira e depois ele falou que ele fez errado isso o ideal é dar um tremor antes de trocar pra poder levar um escudo ou dar baixa de vida tá vendo o Inglituff não tem um match ruim não contra o Maruak ela levou um escudo mas o cara respondeu o Inglituff e agora não sei até onde tá bom vai ter que botar o Vigorote contra o Inglituff vai ter que ganhar alguns carregados é um bombom que o cara deixou passar e aí o cara vai ter o que pra responder o Maruak tá vivo ainda mas pouca vida não vai chudar chudar Shadowbone é bobeira demais se botar quando tem um Lapras no deck o problema é será que chega no tremor mano hum ele shieldou pra dar o tremor agora pra levar um escudo lá do cara e agora vai ter que trocar pro Lapras independente se o cara shieldar ou não tem que botar o Lapras deixar o Vigorote morrer bobeira ah já tá clicando no Lapras que é o Bistagun essa aí não vai dar pra ele levar não mano o Bistagun contra Lapras e energias iguais escudos iguais o Bistagun vai levar hum não dá mais o Bistagun de Croshop acabou pode detectar se quiser é sempre tem play não mano surfar não tira nada o cara tá com escudo ainda não tem play nenhuma mano nenhuma essa aí foi um pouco de composição do time do cara o cara tinha o Maruaki que era bom contra o Vigorote ainda tinha o Bistagun pra ganhar do Lapras não essa aí foi a composição da equipe mesmo bem ruim essa bem ruim mas é tudo bem ele fez 4-1 nesse set mandou bem demais e vambora segundo set o Bistagun lead Vigorote a massa essa partida acho que já acabou porque tem Vigorote tem o Bistagun e o Bistagun não joga mais o cara resolveu manter né tá bom corajoso trocou pra pra Frost e ele resolveu dar o 1-12 antes de trocar pra já levar dar um pancadão levar um escudo beleza o Bistagun e agora escuda ah ele botou Lapras hum ele acha que ele ia vim de Bistagun não obviamente ele botou Lapras cada Bistagun foi muito bom ele botou Lapras ficou Lapras tomate 1 enquanto Bistagun ele vai deixar o Bistagun não tem problema não óbvio não sou Lapras não tem problema perfeito não shield a mais nada agora pode gerar uma energia legalzinha só que Farma e Ashk Farma mano não isso aí acho que é Avalanche não é Bola Sombria não perfeito perfeito ou seja menos Farma para o Bistagun vai ser com Skull Bash ainda dá um Skull Bash aí vai vai perdeu o CMP então toda a energia do Lapras chegou para o lixo não tem problema perfeito jogou direitinho ele e nossa ele botou aquele Thuff no Skarmoran ele agiu no impulso ali na troca caraca mano os Skarmoran vai ter que shieldar aí tá bom não agora tá bom nesse CMP tá bom se o Skarmoran tivesse farmado ia dar ruim mas no momento que o Skarmoran deu o carregado acho que ele ganha porque agora o Skarmoran não vai conseguir dar carregado no Vigua hum deu mole também não podia ter gastado escudo aí se o escudo tinha que ser pro Bistagun acabou ele levou ele levou ele levou caraca levou eu ia tentar eu ia tentar matar o Skarmoran antes dele dar o carregado o guardão escudo pro Bistagun ah o cara quitou jogou bem jogou bem demais Vigoro Diggersby acho também que essa partida acabou já Galvantra vai dar o Body Slam eu achei que ele ia botar o Wigley Tuff no Galvantra mas não vai dar dois Body Slam aí deixou o Vigorótico Energia aquilo que ele falou que ele faz e Farma não precisa estudar nada aí mesmo sendo descarga no Shield não tem problema bora farmou vou ver o que cara vai responder ah Diggersby acabou acabou deu Ice Beam superificado Diggersby é terra não adianta Diggersby não dá dano o cara tentando gerar energia mas olha quanta vida que ele tá perdendo bobeira vai dar um soco de fogo agora Figorótico com dois pancadas corporal acabou já essa partida acabou acabou chuda aí ele não vai chudar agora soco de fogo eu acho que soco de fogo não se intermota não ainda bem que ele chutou então escarmo escarmo botou o lápis acabou acabou já eu não sei o que que esse karma tá fazendo gerando essa energia absurda eu não sei o que ele quer fazer não vai dar um brave bird aí sei lá não sei o que ele quer fazer não tá mas vê aí aí o lápis vira energia pro diggers mas olha a vida que ele tá velho show Vigorótico Madroak ah vamos ver como é que ele vai jogar Maroc de Rex Maroc de Rex ou seja dá pra ele manter muito mais problema no Maroc de Rex é ele ter Fire Blast né é verdade Maroc de Rex pode ter Fire Blast aí complicou ele não vai chudar vamos ver o que ele tem será que o Fire Blast chudou mandou bem demais mano mandou bem demais aí nessa call não chuda aí o problema é aí a Frost ganha se não chudar nada a Frost chega em dois avalanches ou deveria ter chegado pelo menos acho que ele tentou farmar lá o cara acho que ele jogou mal beleza Maroc vai ter que chudar agora já o jogo duro e agora caraca mano Maroc tá com muita energia esse Maroc tá com muita energia velho vem de Lapras mesmo caraca ele tá com muita energia é bola sombria na boca é bola sombria ou pode estar debaixo de osso sombrio também não sei Shadow Bodger ele vai ter dois vai tomar mais um trocou botou Eagle Tough no Lapras não sei como é que vai ser essa partida não chegou em dois pancada corporal porque o Maroc tá com tanta pouca vida que o pancada corporal mata o Maroc e o Maroc vai ser obrigado a dar Fire Blast se quiser matar o Vigorote Fire Blast senão não mata acabou que tô boa mano o controle de energia dele tá muito surreal mano a noção dele de energia tá de outro parâmetro bom passou um rápido ele vai chegar até o Tremor vai dar o pancada corporal o cara botou o que que eu nem vi mano Skar botou Lapras foi meio ruim ele ter gastado energia ali mas tudo bem pode tomar um Brave Bird aí mano acredito que vai tomar um Brave Bird é lixou doro e quis deixar o Lapras com bastante vida e bastante energia não era Brave Bird pra que que você fez isso Skar nada havia essa jogada vai dar dois Skars beleza Lapras com bastante energia um Surfar e quantos ah o cara veio de Lapras ele beitou ainda o Skubest mandou surfar no Lapras não sei se tá bom não o cara do tio doido tá péssima tá péssima e Lapras lá tá se enchendo de energia Surfar não mata não eu acho que essa vida será que mata falei que não matava isso escuda isso aí tudo errado Vigorote vai levar agora vai tomar um surfar na boca resolveu estudar porque é aquilo deixar Vigorote com energia já tá com pancada corporal nossa agora valeu a pena um tremor eu acho deixa eu ver que ele já tá quase com dois pancada corporal e vai fazer o que? vai trocar pro Glituff? deixou morrer vocês estão bons não hein mano vocês estão bons não hein Glituff vamos ver ah o Glituff afimou muito tanto mano aguenta três descargas vai tomar outra descarga não vai chegar na terceira não e o Lapras lá tá morto tá se enxerga acabou não vai chegar não não chega mais não ou talvez chegue e eu falo besteira de novo né é ficou pouco essa aí pô aí aí finalizou com derrota pô tava tudo bom aí finalizou com derrota não tem problema não aí ele fez outro 4x1 né o 7 4x4x1 acho que ele mandou aí ele tava 2.960 nesse aí e aí depois ele mandou aí quando ele pegou o rank 24 Legend é isso aí mano o fino dele é o fino aí pegou as poses roupa pra caramba parece que foi na Rennes pegar o rank 24 vai botar a pose aí pra quem não viu como é que é a pose essa é a pose mano essa é a pose né se você gostou pega o rique 24 é isso eu não gostei não é isso galera espero que vocês gostaram desse vídeo se vocês não se inscreveram nesse canal é só clicar aqui embaixo pra se inscrever e vou deixar dois vídeos aqui do lado pra você maratonar valeu muito obrigado e até a próxima tchau